Aqui eu coloquei um exemplo, que é o caso do ácido ascórbico, da vitamina C. A vitamina C, na realidade, ela está presente, o ácido ascórbico está presente em frutas cítricas, só que anteriormente as pessoas não tinham esse conhecimento. No período das grandes navegações, nós tivemos uma grande quantidade de mortes ocasionadas pelo escorbuto. E o que vem a ser o escorbuto? É uma doença que tem como causa a falta de ácido ascórbico. Então, o que acontece é, no período das grandes navegações, nós tínhamos, na realidade, condições precárias de viagem. Se nós pensarmos nas grandes navegações dos portugueses, eles atravessavam o Atlântico em condições extremamente precárias. E se nós pensarmos do ponto de vista de alimentação, não existia esse conservante. Então, não podia trazer carne, não podia trazer frutas, porque tudo isso iria estragar ao longo dessa viagem. Então, basicamente, o que os portugueses traziam eram bolachas, biscoitos, feitos basicamente de água e farinha. Consequentemente, com o passar do tempo, esses biscoitos, é lógico que eles também apodreciam, mochavam. E o que acontece na realidade? O escorbuto, um dos sintomas é uma inflamação na gengibre. Então, eles tinham uma certa dificuldade para se alimentar. E o fato desses biscoitos, com o tempo, eles murcharem, isso até facilitava a mastigação, por conta dessa inflamação na gengiva. Aqui a gente tem alguns dados. Então, em 1497, 160 homens morrem durante a expedição de Vasco da Gama. No período de 1519 a 1522, 90% da tripulação de Magalhães morreram por conta do escorbuto. Então, na realidade, a alimentação deles era esses biscoitos basicamente feitos de farinha e água. Eles não tinham fruta na alimentação. E o fato de não ter frutas cítricas na alimentação faziam com que eles tivessem uma deficiência da vitamina C. Então, grande parte do fracasso dos portugueses nas grandes navegações está ocasionada a morte, está relacionado a morte por escorbuto. Existem relatos históricos que, se não fosse o escorbuto, possivelmente português ou outras línguas, como nós tivemos aqui a contribuição dos espanhóis também na América, os holandeses também invadiram a América, possivelmente o inglês não seria a língua mais falada, se as grandes navegações tivessem tido sucesso. Então, vejam o impacto que a falta de conhecimento, de não saber que realmente o escorbuto, ele era ocasionado simplesmente pela deficiência dessa estrutura química, dessa molécula que é o ácido ascórbico. Vejam a consequência que isso trouxe. Então, nós tivemos impactos que refletiram na nossa realidade histórica. Então, a história poderia ser diferente se esse conhecimento existisse. E eu não estou dizendo que um conhecimento desse tipo, eu preciso ser um químico para ter esse domínio. Não. Mas, obviamente, no passado, a falta de conhecimento de uma maneira geral levou esse problema. Mas, aqui, basicamente, eu entender que essa doença é causada pela deficiência de uma substância química presente em frutas cítricas, por exemplo, nos dias de hoje nós não precisamos ter uma formação em química para ter esse conhecimento. Isso faz parte do nosso processo, da nossa educação básica. Então, aonde eu quero chegar é a história poderia ser diferente. Então, quando a gente falar o inglês, hoje, é a língua mais falada do mundo, tem um motivo. Se os latinos, se portugueses e espanhóis tiverem sentido mais sucesso em relação a essas grandes navegações, possivelmente a história seria diferente. Hoje, o inglês não seria mais a língua mais falada do mundo. Poderia ser o português ou espanhol, por exemplo. Então, são alguns contextos para a gente refletir.